oi pessoal tudo bem oi pessoal tudo bem hoje nós vamos levar as crianças no lugar muito legal aqui que eles amam ir lá e vocês vão conhecer esse lugar como é o nome nicolas synergy ok então gente nós vamos lá jogar boliche mas na verdade lá não tem só boliche lá tem boliche tem umas máquinas de jogos perama videogame tem um que também podem andar assim a ponte do rio que cai e mais é muito legal eu não sei como fala também pode pegar e assim conforme eles jogam lá nas máquinas lá eles vão pegando tickets e aí depois eles trocam por brinquedos é brinquedinho bem assim né gente bem ralézinho mas eles gostam né não tanto a nicola que não pode estar maiorzinho mas o nicolas ele gosta muito a experiência bastante vamos lá e aqui pessoal se deve marrom aqui é de bolinha de aqui pode pula pula aqui, esse prédio grande aqui é o pula pula e agora esse verde aqui da frente é o síndrome que é onde é o que a gente vai gente, por aqui do que pareça, o Valmino e o Nicolas tá igual, olha, azul, azul vermelho, é vermelho né vamos lá gente, que eu vou mostrar pra vocês aqui aqui tem os games né filho, Spongebob várias máquinas, olha, várias máquinas tem aquele negócio lá em cima, que as crianças andam lá em cima, aqui esse aqui é bem legal, a gente joga bastante esse esse é bem legal a gente tem que comprar um cartão gente, a gente não comprou ainda, nós vamos comprar um cartão esse aqui a gente joga bastante também, ele é bem legal esse aqui, a gente gosta dele aqui tem as cabines né aqui tem as cabines, os óculos, olha tem aqui do Transformers essa daqui é do Transformers olha lá o Nicolas o Nicolas tá aqui aqui tem esses ursos esse aqui é a bola né coloca a bolita lá dentro pra fazer a pontuação aqui gente tem um mini, como que 3D esse aqui é? como que é esse aqui é 3D, Valmir? isso aqui? esse aqui é tipo 3D, né? XT hã? XT esse aqui é a... a... as cadeiras elas... elas mexem, né? é assim? é assim eu não sei eu não sei, o Nicolas quanto é esse? o Nicolas? é muito bom legal, o Nicolas diz que é muito legal aí aqui tem a parte de comida você pode pegar pizza, pipoca, alguma coisa que quiser olha gente, esse aqui, gente, come, come gente, olha que da hora, não tinha ah, eu vou ter que jogar esse jogo, gente olha esse que da hora, come, come adoro esse come esse, quero jogar esse quero jogar esse, é novo esse esse é novo, né? olha esse aqui, são as cabines de carrinho, né? tava tudo fechado, gente, agora já tá liberado olha o outro aqui, ó esse também é bem legal agora já tá liberado, entendeu? eu acho que o homem foi buscar o car olha lá, nós vamos... pessoal, agora nós vamos colocar o dinheiro no cartão e vocês vão ver como que a gente faz olha aqui, a Nicole tem uns cartõezinhos, ó e agora a gente vai abastecer, pôr dinheiro neles olha lá, como que faz, deixa a Nicole mostrar como é que faz dinheiro ela vai alegar não, eu não sei não, eu não sei eu não sei card history card history for the other one não, não, não essa é a big old history again? cash so, eu tenho 2 dólares ok ok e aí, quanto é o preço? quanto é o preço? 25, certo? 25, certo? não, mas eu te dei 20 eu sei, mas eu te dei 20 no, por todo não, pode pôr que eles 20 lá também você põe cartões separados? não, meu bem porque ele pode pôr num cartão só ela vai pôr dinheiro aqui, ó a Nicole, olha isso ele tá amassado se ele tiver com uma amassadinha, ele não entra, gente põe outra, põe outra nota, põe outra vamos trocar de máquina, gente ok qualquer um recharge recharge baby ok ok vaiす Jamie 1 vual agora ele não não beira né O que é isso? Just keep putting it. Keep going. Pode pôr quando você quiser. Pode pôr não. Você já tá abastecido o cartãozinho, né? Agora é só ir brincar. Bom, pessoal, cartãozinho abastecido. Agora a gente vai brincar aqui nos jogos. Mas depois a gente vai jogar boliche, porque aqui também tem uma área só de boliche, né? Então nós vamos lá escolher um brinquedo pra gente brincar. Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL G�X A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos comprar aqui E nós vamos aqui, nessa área É muito legal aqui, gente As crianças amam vir pra cá Ela sempre fica nessa mesa aqui Essa primeira mesa aqui É aqui que a gente vai ficar Aí a gente pode escolher ali As comidas Tem um cardápio aqui, que a gente faz pedido de comida E a gente joga aqui Nessa pista, a gente vai ficar nessa pista 2 Bem legal, eu vou filmar pra vocês Aqui fica o nosso placar Fica aqui, os pontos Nosso nome, tudo Vou mostrar pra vocês como funciona A gente recebeu os sapatos Pra gente colocar Nós vamos vestir o sapatinho pra gente jogar Agora nós vamos fazer O sapatinho pra gente jogar Meus sapatos Eu vou filmar A gente vai ficar A gente vai ficar Rápido A gente vai mostrar A gente vai ficar Rápido A gente vai ficar A Nicole vai pôr aqui os nomes A Nicole sabe tudo aqui, gente Ela não sai daqui Ela vem quase todos os final de semana com o pessoal da escola Com as amigas Ela sabe como funciona tudo E aí vai pôr os nomes Quem quer ir primeiro? Pode ser eu Aí tem que fazer o que? Ah, tira a foto, gente, ó Smile, look at cameras Mom, look here Aí, ó, lá, ó, lá em cima fica lá registrada a nossa foto Nosso nome Tá vendo? Quem começa é a mãe, né? Quem começa eu sou o Joe Agora nós vamos lá jogar Agora vai começar a brincadeira Gente, agora vamos lá Torçam por mim, cruzem os dedos Por mim Vem! 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 Vem Vem! 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 Vem!" Lá! Vem! 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 Fernanda preparada Tá certo! Vem! Sim! Vem! na próxima você consegue o homem se preparando A dancinha resolveu A dancinha valeu Nós vamos fazer nosso pedido agora, a Nicole vai mostrar como é que faz A gente vai fazer isso E aí 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 Vai lá. 13. Ela passa o cartão. Like this, right? Uhum. Yeah. Like this, right? Like this, right? Like this. In a little bit, they'll come to us. Uhum. Uhum. Um. Agora já foi. Uhum. 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 Um. Uhum. Uhum. vieram, trouxeram a nossa pipoca e daqui, é um local que traz, né? São vários restaurantes aqui. E agora vem um outro trazer a batata. São lugares diferentes, né? Tem um lugar que vende pipoca, o outro que vende snacks, essas coisas, coisinhas aí, olha lá. Olha, pessoal, já tá lotado aqui, ó. Ó, lotado. Dependendo do horário que a gente, a hora que a gente chegou, tava bem vazio. Mas agora já tá cheio, já, ó. Tá começando a encher, né? Eu tava gravando aqui que tava cheio, gente, e a Nicole fez o check, e eu não gravei. Ai, que saco, né, Nicole? Dia de sexta-feira, a gente sempre procura fazer alguma coisa com as crianças, ou a gente sai, vem pra algum lugar pra gente... Ou assistir filme. Ou assistir filme em casa. A gente sempre faz alguma coisa na sexta-feira. E daí, no sábado, a gente acorda mais tarde, mas no domingo, a gente tem que acordar cedo pra ir pra igreja. Então, a gente tira da sexta, depois da aula, eles vão pra casa, a gente janta, né, filha? É. Depois da gente bebida, a gente faz, né? Ou, alguma vez, a gente brinca de uma nova, né, igual assim. É, a gente brinca de algum jogo, banco imobiliário, família. Família. A gente sempre faz alguma coisa na sexta-feira. Sexta-feira é o dia de a gente fazer alguma coisa, né? Aqui também, pessoal, tem uma área reservada pra aniversários. Mas eu vou mostrar pra vocês, peraí. Essa parte aqui é a parte reservada pra aniversários, ó. Uma sala bem grande, ó, tá vendo? São várias salas. Aqui, ó. Aqui tá tendo aniversário. Eu tô separando, tô arrumando, ó. Tá vendo? Aliás, acabou de ter um aniversário, né? linear, né? o Nicolas e o Vamir vão entrar aqui, gente eles vão nesse aqui aqui em cima o Nicolas tava doido pra fazer isso ó o Nicolas já tá lá, ó vai embora ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.